Eu vou mostrar uma imagem, coloca a imagem número 1 na tela, só pra você dar uma olhadinha, dá uma olhadinha nessa imagem, ó, repara uma coisa, câmera de segurança, tem um carro vindo, tem uma lombada aqui, né, na hora que o carro vai passar na lombada, toma fechada, você falou, Cotinho, já vi isso aí no Rio de Janeiro, não é Rio, é São Paulo, mais precisamente, Cotia, corre Cotia pra casa da tia, porque o negócio tá feio, ó, eles tiram as pessoas de dentro do carro, anunciam o assalto, fazem a limpa e fogem na sequência, essa é a imagem número 1, já me dá 2, porque é muita imagem, já me dá 2, imagem 2, picape, ali a caminhonete, fechada na lombada de novo, outro caso, plantam o terror, descem todo mundo, ó, todos eles descem, o rapaz ainda tenta dar um arré, o cara já sacou a arma e falou, vou atirar, olha lá, o bandido agora escracha com o motorista, ó, vai pro chão, você vai morrer, porque você deu a ré, ó lá, o cara acaba com a cara dele, ó, o bandido, ó, grita no ouvido dele, ó, faz a limpa, não consigo ver até o final, porque eu já tenho a imagem 3 na agulha, pode colocar, Dorial, imagem 3, agora eles botam o casal do carro pra correr, ó, o rapaz vai lá e tira a moça, ele salvou a mulher, a noiva ali, o rapaz fala, vambora, vambora, não pega nada, vambora, a vida é mais importante, e eles correm, ó, ó, o casal correndo, ô, Gotinho, isso é cotia, cotia, os ladrões plantando o terror, esse ainda vai dar um bico na porta ali, ó, ó, bicuda na porta e fogem com o carro, eu poderia ficar a tarde toda trazendo as imagens pra você, mas eu vou chamar a reportagem completa do que está acontecendo neste momento, são quadrilhas especializadas em roubar, esses carros numa cidade que se tornou muito importante por conta das indústrias, por conta das empresas que se instalaram na Grande São Paulo e por conta das pessoas que moram nesta região, muitos condomínios se formaram ali e os bandidos estão de olho nessas ruas que cortam cotia e vão fazendo caminhos dentro da cidade. Presta atenção nessa reportagem porque está todo mundo de olho no que está acontecendo. Cotia, com a Record agora, balança. 8h36 da noite, um carro vermelho aparece virando uma esquina. O motorista não percebe, mas ele está sendo perseguido. Apenas 6 segundos depois, uma moto com duas pessoas aparece na imagem e vira na mesma esquina. Aqui, o motorista e a passageira chegam ao destino. O carro desacelera, para e em apenas 3 segundos, olha quem aparece, os perseguidores. Anunciam o assalto. O piloto desce, está armado. Enquanto um manobra a moto, o outro manda as vítimas entregarem os pertences. Elas ficam sem reação. O ladrão abre a porta do motorista, pega o celular, a carteira, o relógio. Depois de recolher tudo o que quer, ele sobe na garupa da moto e a dupla vai embora. Vítimas de criminosos procuraram nossa equipe. Elas estão muito assustadas. O outro rapaz tinha sido assaltado antes de mim, estava no porta-malo. Os crimes acontecem a todo momento. O relógio marca 10h05 da noite. Dois carros lado a lado em uma rua calma. Um deles está em alta velocidade. Ele faz a ultrapassagem e para em frente ao outro veículo, que é uma caminhonete. Três homens descem. É um sequestro relâmpago. Os criminosos arrancam o motorista. Sem freio, a caminhonete vai para trás. Um dos ladrões pula para dentro e puxa o freio de mão. Eles colocam a vítima novamente para dentro do veículo. Enquanto no carro usado pela quadrilha, um homem sai da porta de trás e assume o volante. A ação dura um minuto. E a fuga é em alta velocidade. Dessa vez, tudo acontece à tarde. Aqui, o criminoso de moto antecipa a ação da vítima. Percebe que o carro deu certo, então cruza ao mesmo tempo a avenida para também estacionar no recuo do comércio. A vítima, sem saber que está prestes a ser assaltada, faz o mesmo. O ladrão mexe no bagageiro da motocicleta, mexe no capacete, olha para os lados, vai até a janela do motorista e anuncia o assalto. Ele pega rapidamente o celular e a carteira da vítima, sobe na moto e vai embora. O que todos esses flagrantes têm em comum? A forma de agir dos criminosos. Ações rápidas e violentas. E o local? Os assaltos são daqui, de Cotia, na região metropolitana de São Paulo. Um lugar calmo, tranquilo, arborizado, repleto de natureza, cheio de casas e de condomínios. Quem mora por aqui busca sossego e segurança, só que já não convive mais com essa tranquilidade. O aumento da criminalidade assusta e preocupa. Ivan já foi vítima de um assalto. Ele estava com a esposa e a mãe de 88 anos no carro, quando foram abordados na região de Cotia. A próxima aqui de casa, chegando a uma lombada, a gente obrigada a brecar nessa lombada, eles emparelharam do lado, apontaram o revólver e jogaram o carro na frente, obrigando a minha esposa a parar. Assim que ela parou, eles abriram as portas e saíram com armas, né? Ação violenta não poupou nem a idosa. E quando eu deixei ela em pé fora do carro, que eu fui soltar ela, ela falou, Ivan, não me solta, senão eu vou cair. Então eu tive que ficar segurando ela, enquanto eles vieram para roubar o relógio, joias, roubar tudo que estava no corpo dela, aliança, né? Aqui, mais um flagrante. Dois criminosos param um carro no meio da rua. As vítimas fogem correndo. Enquanto um dos ladrões assume a direção do veículo, o outro manobra a moto. Cada um vai embora em direções diferentes. E o modo de agir dos criminosos, muitas vezes, é parecido. Nove, seis da noite, a caminhonete vermelha é ultrapassada pelo carro dos ladrões. Param na frente. Um dos criminosos abre a porta da caminhonete. Com medo, o motorista tenta fugir de ré. Os ladrões armados ameaçam, tiram o homem do carro e deixam ele deitado no chão da rua. Enquanto um deles entra na caminhonete, os outros voltam para o carro em que vieram. Os ladrões fogem e as vítimas ficam na rua pedindo ajuda para quem passa. Situação parecida passou essa vítima. Eu entrei na rua, eu paro o carro de frente, você não espera, para bem de frente, um dirigindo e desceu três armados até os dentes e arma no rosto e dá tudo, vou te matar, eu quero. E a intenção dos caras era levar, né? Levar para fazer sac-pix, não sei o que seja. Mas aí a gente foi andando, meio que andando para trás e tentou ficar por ali mesmo, eles ficaram meio acuados e fugiram. Números divulgados pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo mostram que no primeiro semestre deste ano, a quantidade de furtos e roubos em Cotia atingiu 61% em relação a todo o ano passado. Sempre relatos no condomínio, mesmo no grupo, de assaltos. Então a gente já vai com medo, sempre de carro blindado, né? Porque não tem nem como não ser por aqui. E está complicada a situação. Está feio para cá. Aqui está bem, bem difícil. Ivan mora em Cotia há 20 anos. Diz que de um ano para cá percebeu que a criminalidade aumentou. E a rotina da família mudou. Muita gente, muitos amigos nossos mudando daqui, muitos comprando carro blindado, né? Renata é síndica de um condomínio na região há 10 anos. A preocupação com segurança agora virou prioridade. A gente está mesmo a Deus dará, né? Vamos ver se eu vou conseguir chegar na minha casa amanhã. Se eu vou sair daqui hoje, eu vou conseguir chegar na minha casa. Porque é essa a sensação que a gente tem. A gente virou refém dos bandidos. Olha, gente, pessoal de Cotia, vou pedir para colocar essa reportagem lá no R7. Você pega o link, coloca nos grupos. Vamos ajudar vocês nessa luta, tá? Para que essas quadrilhas sejam presas, esses bandidos que estão plantando o terror nessa região e em outras cidades próximas também. Sim.